Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. Amém. Por causa do Filho de Deus, louvor a Deus, Pai, confio, e ao sombro de vida também. Os três com coroa de glória, no céu te incidirão, amém. Cantarei os meus hinos a vós, ó Senhor, desejo trilhar o caminho do bem. Eu quero cantar o amor e a justiça, cantar os meus hinos a vós, ó Senhor. Desejo trilhar o caminho do bem, mas quando vireis até mim, ó Senhor, viverei na pureza do meu coração, no meio de toda a minha família. Diante dos olhos eu nunca terei qualquer coisa, má, injustiça ou pecado. Detesto o crime de quem vos renega, que não me atraia de modo nenhum. Bem longe de mim, corações depravados, nem nome eu conheço de quem é malvado. Farei que se cale diante de mim, que é falsas, ocultas, de fama, seu próximo. O coração orgulhoso, olhar arrogante, não vou suportar e não quero me ver. Aos fiéis desta terra eu volto meus olhos, que eles estejam bem perto de mim. Aquele que vive fazendo o bem, será meu ministro, será meu amigo. Na minha morada não pode habitar, o homem perverso e aquele que engana. Aquele que mente, que faz injustiça, perante meus olhos, não pode ficar. Em cada manhã verei de acabar, com todos os ímpios que vivem na terra. Farei suprimir da cidade de Deus, a todos aqueles que fazem o mal. Temos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. E ao Espírito que habita em nosso peito, pelos séculos dos séculos. Amém. Temos glória a Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Senhor Deus Pai onipotente, e a Seu Filho Jesus Cristo, Senhor nosso. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, louvor e glória é o Vosso nome para sempre. Porque em tudo o que fizestes, Vós sois justo, reto no agir e no julgar, sois verdadeiro. Sim, pecamos afastando-nos de vós, agimos mal em tudo aquilo que fizemos. Não nos deixes eternamente, por vos pedimos, por vosso nome, não rompais vossa aliança. Senhor Deus, Senhor Deus, não nos tireis vosso favor, por Abraão, vosso amigo, por Isaac, por Isaac, por vosso servo e por Jacob, vosso santo. Pois a eles prometestes descendência, numerosa como os astros que há nos céus, Incontável como a areia que há nas praias. E, Senhor, mais seduzidos nós estamos, do que todas as nações que nos rodeiam. Por nossos crimes nos humilham em toda a terra. Já não temos mais nem chefe nem profeta, não há mais nem oblações nem holocaustos. Não há lugar de oferecer-vos as primícias que nos façam alcançar misericórdia. Mas aceitai o nosso espírito abatido, e recebei o nosso ânimo contrito, Como holocaustos de cordeiros e de touros. Assim hoje nossa oferta vos agrade, pois não serão de modo algum envergonhados Os que põem a esperança em vós, Senhor. De coração conseguiremos desde agora, com respeito procurando a vossa face. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Senhor Deus, não nos tireis vosso favor. Um canto novo, meu Deus. Deus. Vou cantarezas Bendito seja o Senhor meu rochedo Que adestrou minhas mãos para lutar E os meus dedos treinou para a guerra Ele é meu amor, meu refúgio Libertador, fortaleza e abrigo É meu escudo, é nele que espero Ele submete as nações a meus pés Que é o homem Senhor para vós Porque dele cuidais tanto assim E no Filho do homem pensais Como o sopro de vento é o homem Os seus dias são sombra que passa Inclinai vossos céus e descei Tocai os montes que eles comeguem Fulminai o inimigo com raios Lançai flechas, Senhor, dispersai-o Lado alto estendei vossa mão Retirai-me do abismo das águas E salvai-me da mão dos estranhos Sua boca só tem falsidade Sua mão jura falso e engana Um canto novo, meu Deus, vou cantar-vos Nas dez cordas da harpa louvar-vos A voz que dás a vitória aos reis E salvais vosso servo Davi Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é sempre Amém Um canto novo, meu Deus Um canto novo, meu Deus Vou cantar-vos Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo O Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação Ele nos consola em todas as nossas aflições Para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus Possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição Pois, à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós Cresce também a nossa consolação por Cristo O Senhor é minha força Ele é o meu canto O Senhor é minha força Ele é o meu canto E tornou-se para mim O Salvador Ele é o meu canto Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo O Senhor é meu canto O Senhor é minha força Ele é o meu canto O Senhor é minha força Quem perderá sua vida neste mundo Vai guardá-lo eternamente para os céus Bendito seja o Senhor Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança Meu juramento a Abraão O nosso Pai De concedermos que libertos do inimigo A ele nós servamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para painar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quanto jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Quem perderá sua vida neste mundo Vai guardá-lo eternamente para os céus Irmãos Celebremos nosso Salvador A testemunha fiel Os mártires que deram a vida pela palavra de Deus E digamos Com o vosso sangue nos remiste Senhor Por intercessão de vossos mártires Que abraçaram livremente a morte Para testemunhar a sua fé Dá-nos Senhor A verdadeira liberdade de espírito Com o vosso sangue nos remiste Senhor Por intercessão de vossos Vossos mártires Que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro Dá-nos Senhor Vencer todas as seladas da carne e do mundo Com o vosso sangue nos remiste Senhor Atentos ao modelo de oração dado por Cristo nosso Senhor Ousamos dizer Amém Fia do mundo da sua, segundo em céu ou em terra. Pane nosso cotidiano, da nobis oriei. E divindem nobis, e vida nostra, segundo em nós limitemos, de vitória e dos nostres, eternos e nunca as inventações, se libera-nos a amor. Suscitai, ó Deus, na vossa igreja o Espírito que impeliu o Bispo São Josafá a dar a vida por suas ovelhas. Concedei que, por sua intercessão, fortificados pelo mesmo Espírito, estejamos prontos a dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Irem em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a nova arca da aliança, Carregando por nove meses, Aquele que é o Senhor do céu e da terra, Ajuda-nos a reconhecer A presença do Teu Filho Que caminha conosco na história.